E aí galera, beleza? O foco desse vídeo aqui é desvendar o colecionador por trás da skin mais cara entre todas as skins aí dos inventários brasileiros. Então a gente vai atrás da skin mais valiosa que está em território nacional e a gente vai ver qual que é esse colecionador que no momento segura a skin mais cara de todas do Brasil. Vem comigo com o vídeo até o final. Eu preparei uma lista bem bacana para vocês aqui das 10 skins mais caras do Brasil. Keydrop, o novo site de abertura de caixas para você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca está satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar para você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Vamos que vamos, galera. Vídeo novo aqui no canal para vocês. E eu já vou deixando uma pergunta. Quero que vocês comentem aí e respondam com os dedinhos nervosos de vocês. Será que o colecionador que tem a skin mais cara do Brasil também tem o maior inventário do Brasil? É isso que vocês vão descobrir no vídeo de hoje, então assistam até o final. Bom, vamos lá, pessoal. Peguei aqui 10 skins, fiz uma pesquisa insana. Todas as skins aqui estão passando aí de 100 mil reais. Só para vocês terem noção aqui, essa lista vai dar mais de 1 milhão de reais, tá? Que são aí apenas as 10 skins mais caras com os colecionadores brasileiros. A gente está investindo uma grana pesada aí, mano. Comunidade brasileira no cenário de skins mundial está bem forte. Começando aqui com a skin top 10 da nossa lista. Nós temos aí uma AK Case Hardened, uma 661 Well Worn com float 0.40 e aí com o melhor pattern possível, né? O pattern Rank 1, que é o 661. Vamos lá, uma inspecionada aqui no game. Está tudo no máximo, tá? Settings. Fica um azul oceano bem bonito, eu gosto bastante dessa AK, tá? A AK 661. E o float well worn não parece, na minha opinião, tão ruim. Para mim está mais parecido com o field tested. Quase que parecendo minimal wear, cara. Está muito boa aqui essa AK que o Lucrão aí pegou. Hoje eu tenho certeza que do inventário dele aqui, essa daqui é a skin mais cara, tá? Até porque também é a décima skin mais cara do Brasil. Ele também tem aí uma butterfly ruby.00. Ele tem também HAL.00, carambite, safira, idêntica à minha, gangner. Está um inventário bem top, tá? Não sei exatamente o quanto está avaliado totalmente o inventário aqui dele. Mas apenas essa AK Case Hardened dele, que é outra. Essa daqui é uma diferente do inventário dele. Essa aqui vamos mostrar rapidamente só por causa do i-by-power, muito bonito. E o Vox. Mas essa daqui, ó. Essa AK sozinha, tá? 661.40. Acredito eu que custe entre 15.000 e 20.000 dólares. Se ele colocar no mercado hoje chinês, por exemplo, no Buff 163. O preço de venda dela final, acredito que seja entre 15.000 e 20.000 dólares. Muito top essa skin aqui. A próxima skin que a gente tem aqui está no inventário do Kane. Essa skin aqui está custando aproximadamente 20.000 dólares. E é uma HAL, pessoal. Mas calma lá que não é uma HAL qualquer, tá? Não é uma HAL Statue Track Factor New normal. HAL, muito menos uma HAL Factor New sem ser Statue Track. Tá, vamos lá. Essa HAL dele, ela tem Statue Track, ela é Factor New e também tem um adesivo aplicado. Então são três coisas muito boas, né? Para uma skin de HAL. O float dessa HAL dele é 0.04. Eu vou clicar aqui e vocês já vão se ligar. Por que ela está aqui nesse lugar? Nono lugar aqui da nossa lista de top 10 skins mais caras do Brasil, pessoal. É uma HAL Statue Track Factor New com i-by-power holográfico de Katowice 2014. Vamos dar uma inspecionada porque essa skin aqui é muito legal. Olha só, pessoal. Temos aqui o Inspect no inventário, tá? Já é muito linda no inventário. Inspecionando dentro do jogo também é uma skin muito top. Apesar de que eu tenho uma HAL com i-by-power holográfico. E por experiência própria, às vezes, quando você está jogando o CSGO, o i-by-power holográfico fica um pouco apagado, digamos assim. Não dá para você ver tão bem. Dependendo do mapa, da iluminação. É diferente de, por exemplo, uma HAL com um Titan que já dá uma aparecida maior. Mas estamos aqui com uma HAL Statue Track Factor New com i-by-power holográfico que vale em torno de 20 mil dólares. Uma skin muito top e com um float bom de 0.04. A próxima skin dessa lista está no meu inventário e também é uma HAL, tá? Também é uma HAL Statue Track Factor New. Essa não tem um float tão bom quanto a última que a gente viu, né? Era 0.04. Essa minha HAL tem um float de 0.05. Mas para compensar, ela tem os dois Titans holográficos de Katowice 2014. Essa HAL aqui hoje está custando cerca de 22.5 mil dólares. Ou melhor, 22.500 dólares. Vamos colocar assim. 22.5K. Fala como você quiser. Essa é uma HAL que eu peguei recentemente e ela poderia valer mais se ela não fosse tão duplicada. Se houvesse apenas essa HAL aqui com dois Titans, ela valeria um pouco mais. Porém, por ser duplicada, ela vale praticamente como se tivesse só um Titan Holder. Vamos dizer aí. Mas isso não faz essa HAL deixar de valorizar, tá? Hoje ela está custando, como eu disse para vocês, mais de 22 mil dólares. Mas quando eu peguei ela, alguns meses atrás, ela estava valendo apenas 18 mil dólares. Então, muito stonks. Já ganhei bastante dinheiro aqui nesse investimento pegando essa HAL Statue Track Factor New com os dois Titans holográficos. Que está aí no oitavo lugar das skins mais caras do Brasil. Agora, continuando falando aí de HAL, cara. Elas estão tomando aqui o comecinho da nossa lista, né? A sétima skin mais cara do Brasil na minha lista aqui é a HAL 0.007 do Gaulês. Essa aqui que é uma skin muito especial, muito rara, porque é uma HAL 0.007. Ela é não duplicada, tá? É a sexta melhor HAL aí, Statue Track Factor New do mundo. Que se tem conhecimento, pode existir outras aí privadas, tá? Mas ela está muito bem colocada aqui na lista e realmente é uma peça rara. Ele pagou bem caro. Essa skin aqui já está no Brasil há muito tempo, tá? Com outro colecionador que, inclusive, é um cara muito famoso. Não vou citar exatamente quem que era o outro colecionador, mas ele tem uma relação aí com o time de CSGO profissional. E o Gaulês comprou essa skin dele. Hoje, essa skin aqui, eu tenho certeza que vale mais de 23 mil dólares, tá? Não é vendida todo dia essa skin aqui. É uma skin que tem baixa liquidez. Mas eu tenho certeza que vale mais de 23 mil dólares. E ele pagou menos. Então, muitos tonks. Aqui, inspecionando no inventário do CS, não dá pra ter tanta noção assim que essa skin é muito bonita. Mas dentro do jogo, se você dá uma olhada bem perto, assim, na hora de recarregar, tá? Na hora de segurar o F. Uma HAL com float 0.00 fica muito mais bonita do que uma HAL com float 0.05, 0.06, por exemplo. Muda bastante mesmo. Ela fica realmente mais inteirona. Pra você ver mais, principalmente essa parte aqui do Paint, da HAL, fica mais preenchida de tinta. E de volta aqui no inventário, tá? Porque a próxima skin da nossa lista, a sexta skin mais cara do Brasil, tá no inventário aqui. E essa AK Headline, tá? Que vocês conhecem aí, provavelmente, que acompanham o meu canal. Que é a primeira AK Headline com quatro Aby Powers holográficos que veio aí pro Brasil, né? Hoje a gente tem mais algumas. Tem uma com float melhor que a minha. Tem uma com float pior que a minha. Tem outra com float melhor sem ser Stash Track. Tem várias AKs Headlines com Aby Powers rolo hoje em dia. E essa daqui é uma Minimum Aby Powers Tash Track com float 0.14. Não tem nada de especial no float dela, mas eu acho que por esse float aqui, tá muito bom, tá? Essa linha vermelha aqui tá uma pintura boa, tem poucos gastos, tá? Eu acho que tá muito top essa skin aqui, hoje ela tá avaliada em 25 mil dólares. É uma skin muito boa, eu paguei metade do que ela vale hoje, um ano atrás. Então foi um investimento muito bom, que valorizou pra mim cerca de 100% aí durante os últimos 12 meses. Muito bom, não tenho que reclamar realmente, né? Essa skin pra mim, assim, é uma das melhores skins do jogo, tá? Não em questão de preço, tá? Mas em questão de combinação, acho que combina muito a Headline com os quatro Aby Powers. Obviamente que existem skins mais caras que são um pouco mais luxuosas, digamos assim, mais raras, com menos craps. Mas pra mim essa daqui, tipo, questão de combinação, é a melhor combinação do CS, por isso que eu tenho essa cara. Aqui tem skin aqui na nossa lista, tá também no inventário do Kane, ele tem mais uma aqui na lista. Que é a irmãzona da minha Headline, ele pegou há um tempo atrás aí. Essa Headline Stash Track Minimal Air com float 0.11, tá? Quatro Aby Powers holográficos também, vamos dar uma inspecionada aqui dentro. Essa Headline tem um float melhor do que a minha, o que significa que aqui o desgaste vai ser menor. E, teoricamente, era pra essas linhas vermelhas aqui estarem um pouco menos desgastadas. Mas isso é um pouco meio que aleatório de skin pra skin. Dá pra ver que a minha 0.14 e a dele 0.11, praticamente a mesma skin. Mas a dele vale um pouco mais, tá? Vale pelo menos 1.000 a 2.000 dólares a mais por causa desse float. Então, eu vou chutar aí 26.000 dólares. No máximo 27.000 dólares, tá? Mas é uma skin muito top e daqui a pouquinho vai estar valendo 30.000 dólares. É uma skin que valoriza bastante, tá? Realmente vale a pena pegar esses skins aí com 14.000 dólares holográficos. A próxima skin da nossa lista aqui tá no inventário do cachorro 1337. E é essa Dragon Lore aqui com float 0.00001337. Hoje, a Dragon Lore com float mais baixo do mundo. Essa skin aqui pode custar mais de 35.000 dólares hoje em dia. E baixa liquidez, obviamente, mas se for vendida é um alto lucro. Não é qualquer um que fica procurando o Dragon Lore .00, .0000, .0000, enfim, estão entendendo. Mas é uma skin que é muito valiosa porque, igual a ela, existem pouquíssimas, tá? Que foram crafts feitos aí pensando em pegar realmente esses floats muito baixos. Essa aqui é hoje uma das skins mais caras aí do Brasil. E no inventário do cachorro, além dessa Dragon Lore, ele tá também com essa headline aí com os 4 abipors holográficos. Minimal Air não Start Track 0.12. Eu acho que fica muito perto aí também desse top 10, tá? Das skins mais caras do Brasil. Provavelmente ela vai ficar aí no top 11 ou top 12. Mas como esse vídeo era meio que temático pra fazer as top 10, eu acabei não colocando essa skin aqui na lista. Confie os tambores, porque chegamos agora no top 3. E a skin top 3 aqui na nossa lista é nada mais, nada menos do que a AK47661 do Gui, beleza? Essa aqui é uma AK47661 Minimal Air. O float 0.14 com o crown foil que ele mesmo aplicou. Eu já tive o privilégio de ficar com essa skin no inventário durante uma semana. Produzir um conteúdo aí pra vocês, gravar alguns vídeos, impressionar alguns amigos meus. E é uma skin muito linda, tá? Uma skin muito bacana. Quando você joga com o CSGO aí em Full HD, tudo no máximo. Quando você coloca tudo no mínimo, perde um pouco ali a graça, perde um pouco o brilho dela. Mas, de qualquer forma, inspecionando aqui ou jogando no CS aí, no mapa custom, fazendo um slow motion, fica a coisa mais louca do mundo, né? Essa aqui é uma skin que hoje pode vender em torno de 35, 36 mil dólares, tá? Fica em um preço aí, no meio desses dois valores que eu falei pra vocês. E, basicamente, é uma skin muito top, que tem valorizado bastante durante o tempo. E é o 661, né? O Scar Pattern. O Pattern onde a única parte que não é azul aqui, onde importa, é essa cicatriz dourada. Partindo agora pro top 2, tá também aqui no inventário do Gui. Ele tem a terceira e a segunda skin mais cara do Brasil. Se a minha lista estiver correta, né? E a segunda skin mais cara do Brasil é a 442 Field Tested aqui do inventário dele, tá? Essa carambite muito top, Tier 1. Apesar de não ser Tier 1 Rank 1, que essa é a 387, tá? Essa daqui tá muito bem colocada na nossa lista, tá? Ou seja, é uma carambite muito top, muito brava mesmo. Na época ele pagou, se eu não me engano, 20 mil dólares e valorizou bastante. Faz mais de um ano essa compra dele, tá? E hoje essa skin aqui tá anunciada aí por 45 mil dólares, 50 mil dólares. Um valor no meio desses dois aí, tá? Acredito que vai vender por 45 mil dólares. Vamos aí colocar. E um pouco mais cara do que a K661, né? Por ser aí bem exclusiva. Existirem pouquíssimas facas iguais a essa no mundo. Mas não é hoje a skin top 1 do Brasil. Ela foi por muito tempo, tá? Até alguns meses atrás. Quando ela foi destronada. Essa skin perdeu o seu trono. Hoje a skin top 1 do mundo é... E rufem os tambores aí, editor. Essa AK Fire Serpent Stash Track Factor New. Com 4 iBuy Powers holográficos. Uou! Mano, quando eu vi que essa skin veio da China pro Brasil. Diretamente de um colecionador chinês. Pra um colecionador brasileiro, eu fiquei de cara. Porque automaticamente essa skin aqui se tornou a skin mais cara em território nacional, tá? E é essa Fire Serpent Stash Track Factor New com 4 iBuy Powers holográficos. Hoje um adesivo aí que tá passando aí dos 18 mil dólares já. E uma skin muito top, muito bonita também. Que custa quase 30 mil reais, né mano? Que é essa Fire Serpent Factor New Stash Track. Esse craft aqui hoje já ultrapassa aí com certeza 55 mil dólares. Eu tenho certeza que se for vendido já passa aí de 55 mil dólares. É um preço bem salgado, tá? Se a gente for converter, dá até medo, né mano? É aquela frase, quem converte não se diverte, né? 55 mil dólares na conversão de hoje. Tá dando pra gente aí mais de 310 mil reais. Ou seja, destronou a Karambit. Destronou aí todas as outras skins. E a K mais cara do Brasil é a skin mais cara do Brasil. E tá no inventário de um colecionador que provavelmente hoje é o maior inventário do Brasil. Vou deixar essa polêmica aí, tá? Será que o HK já tem um aero inventário do Brasil ou não? Quem sabe eu faça um vídeo em breve a respeito disso. Porque o Gui, tá dono da 661 e da Fakka Karambit que eu mostrei ali pra vocês. Ele resolveu vender quase que o inventário dele todo. Então acredito que ele não é mais o inventário top 1 do Brasil. Agora não tem como a gente saber quem que é o top 2. Se é o HK, se é o Gaulê, se é o cachorro, se é o meu inventário, não sei. A gente continua essa saga aí no próximo episódio. Então deixa muito like aí embaixo pra mim. Espero que vocês tenham gostado dessa listinha. Querem se ver no próximo vídeo aqui no canal. Deixa um comentáriozão ali que eu vou ler todos os comentários. Tamo junto, um abraço e falou!